Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. Queria propor uma reflexão para a sua sexta-feira. Na verdade, essa reflexão é algo que a gente quis externar na nossa última postagem no Instagram. É aquele estilo de TBT, né? Through Back Thursday, em que você se lembra de um acontecimento passado e pensa sobre ele, posta foto do passado. Enfim, no Instagram, muitas vezes, a gente posta imagens atuais para mostrar como estão as coisas, o que está fazendo, pratos que estão comendo. Não é só a gente, não. Todo mundo faz isso. Muita gente faz isso, pelo menos. Mas nas quintas-feiras tem-se o costume de usar os TBTs, né? Postar coisas do passado. E aí, no caso, a gente postou uma foto nossa, minha e do Rony, em Madrid, na frente da Plaza de Touros, né? E que é um prédio muito bonito, redondo e tal, mas que foi criado para as pessoas assistirem touradas. O que são as touradas, né? São um monte de eventos em que fica um homem contra um touro e, no final, o touro acaba morrendo e sendo, né, sacrificado, entre aspas, não é nada legal. Basicamente, matar um animal para o entretenimento humano não está oferecendo valor nenhum em termos de nutrição, saúde, não está fazendo bem para ninguém. A gente está só se divertindo às custas dele. Então, sacanagem, né? Coitado. Mas o bacana é perceber que sobrou alguma coisa legal, que é esse belo edifício, mesmo quando as práticas das touradas acabaram. Então, essa é a reflexão que eu queria propor para você. Que, na postagem, a gente disse o seguinte. Que, para você não ter medo de eliminar o que não serve mais, que muitas coisas na vida a gente mantém por conta da tradição. Por exemplo, alguns hábitos alimentares que a gente praticou ao longo dos anos, do tipo, comer alguma comida, mesmo quando você não queria, mas porque alguém insistiu e o nosso hábito que a gente está mantendo é o de ser educado, entre aspas, né? Não sei se é tão educado assim você fazer algo que você não quer para agradar uma pessoa que não é ela que tem que pagar as suas contas e nem é ela que é a responsável pela sua saúde. Ou então, comer um bolo de aniversário, porque é uma tradição que se faz comer bolo, mesmo quando ele está ruim, então você não está nem aproveitando. A gente não diz para você nunca fazer exceções, mas sempre para fazer quando vale a pena. Ou então, aquela tradição de não poder deixar comida nenhuma no prato, mesmo quando você está sem fome. Essa é uma questão que eu ainda estou resolvendo ainda, não está 100% resolvido de criança. Eu sempre tinha que comer toda a comida no prato, senão... é uma história real aqui. Acho que eu nunca falei em nenhum lugar. Senão a minha mãe botava eu e a minha irmã para assistir um filme em que a gente tinha que ver doação de alimentos sendo feita por instituições de caridade, assim, para crianças pobres, né, no Nordeste brasileiro, que, no sertão do Nordeste, que não tinham comida. Então a gente aqui, está vendo? Ó, elas não têm nem comida, fica feliz quando chega aquela saca de arroz e você deixa a comida no prato. Então é uma parada que funcionou, porque até hoje tem dificuldade de deixar a comida no prato. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é o seguinte, que muitas vezes a gente precisa evoluir e deixar para trás essas tradições que estavam sendo mantidas simplesmente porque elas foram feitas, né? É muito fácil se manter nos hábitos. Mas na vida a gente tem que continuar sempre evoluindo, senão a gente vai ficar preso nos mesmos lugares, nunca vai sair de lá. E lá no Instagram, a gente deixou na foto um pedido para você comentar, para você falar alguma caça que você teve que perder. Teve alguns bem interessantes, eu vou deixar o link aqui da postagem para você comentar depois. Mas a reflexão que eu queria trazer para você, querido tanquinho e tanquinha, aqui do Telegram, que são reflexões que a gente não traz em nenhum outro lugar, é o contrário agora. O que sobrou de bom dessas tradições ruins, né? Igual nesse edifício do Instagram, da Praça de Touros, o que sobrou de bom? Sobrou um belo prédio e que traz, bem ou mal, uma história que lembra para a gente nunca mais ficar fazendo doutoradas. Então fica um aprendizado disso. E é claro que a gente pode tentar pensar, ter essa outra perspectiva das questões alimentares. Então, por exemplo, mesmo a minha questão de tem que raspar o prato mesmo quando está sem fome, tá, essa é uma questão que eu tenho que resolver, isso tem que ser mudado, né? Porque a gente tem que aprender a respeitar nossa fome, nosso corpo, e não ser escravo dos hábitos passados. Mas será que algo de bom veio disso? Veio, veio muito respeito pelo alimento, muita ojeriza, né? Muita repulsa pela ideia de desperdiçar comida, de jogar fora. Então a gente, sei lá, tem um legume estragando na geladeira, faz uma sopa, um caldo com ele, aproveita. Vamos evitar desperdiçar, porque esse valor de valorizar os alimentos surgiu lá atrás. E é isso que eu queria falar. Queria convidar você a refletir no lado positivo que teve de alguma coisa ruim, entre aspas, que pode ter acontecido. Então, se talvez você comia a cada três horas, isso é uma coisa desnecessária, não traz nada de bom pra você. Mas talvez tenha criado um hábito de disciplina ao redor das refeições que você pode extrapolar pra outras áreas da sua vida. Então, é esse que é o convite que eu queria fazer. Se você quiser comentar, deixa aí no post do Instagram. Pode comentar desse áudio aqui. Pode falar que veio do Telegram. Vou adorar saber que você tá acompanhando a gente por aqui também. E pode também comentar algum hábito ruim que você teve no passado e agora, como ele mudou. Tá certo? É bacana a gente ter essa perspectiva pra pensar em como a gente evoluiu, de onde a gente saiu, pra onde a gente tá indo, como a gente tá crescendo no processo. E olhar o lado positivo dos hábitos que a gente abandonou, né? O que sobrou de bom daquilo. Também é muito legal pra gente começar o nosso final de semana com alta energia, certo? Com alto astral. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí